Música 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 Esse é o vermelho cardigan Música A gente vai entrar com as luzes Vermelho cardigan Música Ele não é tão escuro, né? É Ele parece mais um cenoura, né? Meio cenoura, meio sei lá Música 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 Tá fazendo uma... Entrando com as tintas, misturando as tintas, né? Pra dar um efeito aqui de misturas, né? Sobreposições de cores, né? E aí Ó Ó Amém. Você tá usando o branco também ou não? Tô, tem que usar o branco pra dar um efeito com as cores azuis, né? Uma misturinha, né? Você coloca um azul de uma tonalidade, daí você muda pra outra e daí você vem com o branco pra dar o efeito, né? De uma cor entrando na outra. Mas sob o ponto da outra, entendeu? Hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Amém. 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 Eu vou passar um ocre aqui para ver se eu consigo fazer um efeito de diferença aqui. Em cima do amarelo. Amém. 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 Amém.